Já faz mais de 30 dias que eu não vejo meu amor Toda noite eu perco o sonho, é tão grande essa dor Ela é muito charmosa, é um encanto de mulher E quando eu estou com ela, eu faço tudo o que ela quer Coração apaixonado, a saudade no meu peito vai rasgando sem piedade Coração apaixonado, a saudade no meu peito vai rasgando sem piedade Quando eu encontrar com ela, vou fazer uma proposta Vou pegar ela no prazo, é disso que ela gosta Já comprei as alianças, vou pedir a sua mão E em menos de um mês, vamos selar nosso união Coração apaixonado, a saudade no meu peito vai rasgando sem piedade Coração apaixonado, a saudade no meu peito vai rasgando sem piedade Quando eu encontrar com ela, vou fazer uma proposta Vou pegar ela no prazo, é disso que ela gosta Já comprei as alianças, vou pedir a sua mão E em menos de um mês, vamos selar nosso união Coração apaixonado, a saudade no meu peito vai rasgando sem piedade Coração apaixonado, a saudade no meu peito vai rasgando sem piedade Coração apaixonado, a saudade no meu peito vai rasgando sem piedade Coração apaixonado, a saudade no meu peito vai rasgando sem piedade Eu vou versus a saudade no meu peito vai rasgando sem piedade Vamos lá.